Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã que nos acompanha em todo o Brasil. Tudo bem com você? Estamos juntos aqui na Rede Vida, o canal da família, para levar a você o programa Pai Eterno. São alguns minutinhos todas as manhãs em que a gente conhece mais essa obra de evangelização feita pela Associação Filhos do Pai Eterno, que reúne homens e mulheres de todo o Brasil que em torno do amor ao Divino Pai Eterno se comprometem a anunciar que Deus é amor. Vamos no programa de hoje perceber quantas graças estão sendo alcançadas e quantas bênçãos estão sendo espalhadas por esta obra de amor. E que tal começar agora o nosso programa com uma entrevista muito especial, uma entrevista que compartilha esperança, fé e com certeza vai te ajudar em seu caminho espiritual. Vamos conferir a entrevista de hoje. A Vila São Cotolengo estará com as portas abertas para acolher os filhos do Divino Pai Eterno durante os 10 dias de Romaria neste ano de 2022. Com visitas guiadas pelos espaços da instituição, os romeiros poderão reencontrar os pacientes do Santuário do Irmão. Nós estamos nos adequando para acolher o romeiro e fazer com que ele tenha uma boa experiência da vila. As unidades estão adequadas com o distanciamento, tudo aquilo que é necessário para a gente manter toda a parte de saúde dos pacientes. Porém, existe um grupo que está se preparando para receber o romeiro, para andar com ele na casa, para que ele tenha a melhor experiência possível. Claro, dentro da normalidade que a gente vive hoje e dentro das exigências, no caso sanitárias, que a vila passa e que toda a humanidade ao mesmo tempo vive com o acontecimento da pandemia. Aqui na Praça da Amizade já é possível ver algumas adequações que foram realizadas aqui no espaço físico da Vila São Cotolengo para acolher os romeiros. É nesta praça que acontecerá a maioria das atividades culturais da vila durante a Romaria. Os pacientes e colaboradores da instituição também estão ansiosos para que você, querido romeiro, venha participar da Santa Missa aqui na Capela São José Bento Cotolengo durante os 10 dias de Romaria. A Vila São Cotolengo entra dentro da programação da Romaria. Então, todos os dias, às 9 da manhã, nós teremos uma celebração aqui na vila, na nossa capela. Será uma celebração oficial que estará marcando as atividades dentro da Romaria. Então, essa é uma novidade. Além disso, na nossa Praça da Amizade, várias atividades vão acontecer nos 10 dias da Romaria para acolher o romeiro, o devoto e também divulgar a nossa campanha. Porque, nesse ano, a vila faz a campanha para receber o romeiro e o devoto. Nossa providência é você e nós queremos, nesses dias de festa, acolher todos os devotos e celebrar bem a Romaria de 2022. Juliana, enfermeira e presidente do Núcleo de Segurança dos Pacientes da Vila, conta que para que as visitas sejam possibilitadas, dispositivos que funcionarão como barreiras sanitárias foram instalados próximos às unidades de internação. Nós colocamos diversas correntes, separando os pacientes dos romeiros. Colocamos contenções com placas de acrílico, onde o romeiro vai chegar até perto do paciente, mas não vai ter esse contato, vai ter uma barreira com essa placa, que é muito importante tanto para o paciente quanto para os nossos visitantes. Nós colocamos várias placas orientativas, placas de orientações, onde vai o romeiro pode ficar tranquilo, ele vai estar sendo guiado, orientado com essas placas. Nós vamos fazer também folders, flyers, onde ele vai ficar situado dentro da unidade. E para visitar a vila, os romeiros terão que seguir algumas regras. Tudo estará indicado em placas como estas. O uso de máscara, por exemplo, continua obrigatório por aqui. O uso de máscara vai ser obrigatório. O romeiro que não tiver, ele vai receber uma máscara aqui. A higienização das mãos, né? Claro, a higienização tem que ser constante em todos os pontos de visitação, não só ao adentrar a nossa instituição. Nós fizemos também as placas onde fala para não comer, não oferecer comida para os pacientes, dentre outras adequações. Pacientes e colaboradores estão ansiosos, aguardando o retorno das visitas. A vila celebra a alegria de, depois de dois anos de pandemia, celebrar a Romaria do Divino Pai Eterno e, mais que isso, estar de portas abertas para acolher o devoto romeiro que vem até Trindade, que visita o Santuário do Pai e, consequentemente, vem até o Santuário do Irmão. Então, o nosso coração está cheio de alegria, nos preparando, nos adequando com as normas sanitárias exigidas para acolher bem o romeiro, o devoto do Pai Eterno. Estamos muito felizes, ansiosos para recebê-los e para acolher da melhor forma possível aqui no Santuário do Irmão. Que bonito! É graça sobre graça, é bênção sobre bênção. E agora, mais um lindo testemunho da graça e da ação do amor do Pai Eterno no quadro Nos Braços do Pai. Eu estou aqui hoje para dar meu testemunho que eu subi a escadaria de joelho e vim até no altar para me agradecer ao Divino Pai Eterno de uma graça recebida que eu peguei o Covid há tempos atrás e eu quase morri, eu e minha esposa. E eu fiz a promessa, se o Divino Pai Eterno me ajudasse, que eu sarasse e não ficasse com sequelas, eu fazia esse trajeto, subia essa escadaria ali e ia até no altar de joelho. E agora eu vou descer aqui embaixo no museu para me rezar um terço em agradecimento ao Divino Pai Eterno. É tão bonito ver a gratidão e ver os devotos do Pai Eterno dando esse testemunho de fé e amor que transforma a vida de cada um de nós. E a gente corre esses testemunhos como resultado dessa mensagem que anunciamos através da obra evangelizadora dos filhos e filhas do Pai Eterno. Nós juntos mantemos essa programação no ar, aqui na Rede Vida de Televisão, como também, claro, mantendo o atual santuário, construindo o novo santuário e as obras sociais dos missionários redentoristas de Goiás. Tudo isso é evangelização, tudo isso é o amor do Pai chegando na vida das pessoas e transformando vidas. Nossa gratidão a você que junto conosco realiza essa obra de amor. E claro, eu preciso convidar você que ainda não faz parte dessa obra de evangelização e que deseja participar de tudo isso que nós fazemos, anunciando a obra do Pai Eterno, o amor do Pai Eterno, de diferentes formas a tantos lares e tantos corações. Venha fazer parte dessa família. Ligue agora no 62-3506-9800, fale com uma de nossas ou de nossos atendentes, pergunte o que você quiser sobre os trabalhos que realizamos e você com certeza vai sentir no seu coração que essa obra é importante, porque realizamos ela em comunhão como filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Obrigado por seu sim, desde já. Amanhã temos um novo encontro aqui na tela da Rede Vida com o programa Pai Eterno. Um grande abraço e até amanhã. Agora ficou ainda mais fácil falar com a AFIP. Aqui, pelo WhatsApp, a Ângela tira suas dúvidas, recebe seu cadastro, suas intenções e testemunhos. O número você já conhece, 62-3506-9800. WhatsApp AFIP, compartilhando emoção e devoção, sempre com você. A minha experiência eclesial está ligada à minha família, que é muito católica, muito presente na minha paróquia. E desde pequeno, a partir do meu batismo, eu sempre participei ativamente das atividades da igreja e pude, ao longo dos anos, contribuir. E foi a partir dessa experiência, contribuindo na catequese, na liturgia, que suscitou no meu coração a possibilidade de consagrar a minha vida. Foi ali, naquela comunidade, experimentando o amor de Deus, a ternura de Deus, entendendo que Deus é amor, que eu consegui tomar uma decisão de consagração. E em 2004, com 14 anos, eu tomei a decisão de ir para o seminário. Então eu conversei com a minha família e pedi essa autorização. E foi a partir daí que eu comecei essa experiência de chamado, de seguimento e de entrega no caminho de Deus, no caminho do Redentor. A nova Casa do Pai é uma obra grandiosa, e só é possível com a ajuda de cada devoto e evangelizador. Acesse o nosso portal, paieterno.com, e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. Nós, missionários redentoristas, temos a missão de continuar o Redentor, pregando a palavra de Deus a todas as pessoas, principalmente aos mais pobres e abandonados. E você, jovem, pode fazer parte dessa família religiosa. Venha somar conosco nessa missão do Redentor como irmão ou padre. Seja um missionário redentorista. Acesse paieterno.com barra vocacional ou mande-nos uma mensagem no WhatsApp 629-9809-9080. Quer conhecer as obras da nova Casa do Pai? Você, devoto, pode ter acesso ao mirante da construção do novo santuário e conferir com toda a segurança necessária o andamento de cada etapa dessa obra de amor. Venha e sinta de perto a fé e a colaboração de cada filho do Divino Pai Eterno. Acredite no solene poder de amar uns aos outros. De ter fé uns nos outros. E na capacidade de revelar as falhas uns dos outros e não de reforçá-las aos nossos próprios olhos nem aos olhos do mundo. Busque seguir a missão que o Filho do Pai Eterno nos deixou. A de levar paz, esperança e felicidade a todos. Graças a sua devoção, centenas de crianças ganharam a oportunidade de um futuro. E com a sua ajuda, podemos realizar e transformar a vida de muitos jovens. A sua colaboração permite mantermos essa obra de amor que transforma e eleva a vida de muitas famílias. Seja um devoto evangelizador e faça parte dessa missão. Venha evangelizar com a família do Pai Eterno. Ligue 62-3506-9800. Como teus discípulos, eu também sofro com meus fracassos. Sempre me é difícil curar e ser curado quando permaneço na planície, na superfície, no terra a terra. Mas tu me ensinas que a compaixão e a imersão nos sofrimentos e nas esperanças da humanidade me elevam muito mais alto do que as montanhas sagradas. Faz-me então sensível a tudo o que ameaça destruir a vida de meus irmãos. Dá-me ouvidos para ouvir no silêncio de um menino e na humilde súplica de um pai o clamor de Deus que nos convoca continuamente a provar o gosto da plenitude. Concede-me a fé que me torna capaz de unir num só abraço planície e montanha, carne e espírito, terra e céu. Onde está Deus quando sofremos? Está na chance de um dia melhor quando o sol nasce. Está no alimento e no trabalho. Está no motivo pelo qual você levanta de manhã. Está no abraço amigo que te conforta e no colo da mãe que te consola. está em tudo e em todos. Todo o tempo o Pai Eterno está com você.